Eleições 2022, para promover a inclusão, o Supremo Tribunal Eleitoral, ele realizou adaptações nas urnas. No caso das pessoas com deficiência visual, além do sistema em braille, áudio e aprimoramento do teclado foram feitos, entre outros recursos. Dá uma olhada aqui. O Luciano Rufino é deficiente visual. Ele fez uma simulação de votação e experimentou os novos recursos. Um deles foi a utilização do fone de ouvido, em que recebeu sinais sonoros com a indicação do número escolhido. O cantor falou o que os novos recursos significam para ele. Está bem interessante, né? Eu acho que hoje em dia, com esse novo recurso do áudio, juntamente com o braille, eu acho que ficou bem atual e a gente precisa cada vez mais de acessibilidade. Quanto mais tecnologia para a gente, a gente consegue andar e se adequar melhor a qualquer tipo de situação. Segundo o chefe de cartório, o TSE prepara servidores para auxiliar os eleitores, principalmente os que possuem alguma deficiência. Além dos mesários que trabalham conosco há muitos anos, a maior parte deles, o governador Valadares sempre trabalhou com profissionais que a gente chama de técnicos de apoio, que são pessoas da comunidade, eleitores que se oferecem para trabalhar, que vão ajudar nos locais de votação, mas fora das sessões, né? Auxiliando os eleitores e posicionando o cartório eleitoral, informando como está o andamento das eleições. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, só em governador Valadares existem 1.576 eleitores com algum tipo de deficiência. O Luciano, por exemplo, possui deficiência visual e vai votar nas eleições deste ano. Lembrando que as eleições vão ocorrer no dia 2 de outubro e caso houver segundo turno, será no dia 30 do mesmo mês. O Luciano também destacou a importância de o órgão eleitoral pensar na inclusão social. Tem todos os recursos aqui agora na UNA, né? Então a gente precisa contribuir com as eleições, independente do candidato, a gente tem que ser eleitor, não tem jeito. Mas as modificações não foram só para quem tem alguma deficiência. Alguns eleitores confundiam os dígitos de determinado candidato. Agora, há um terminal eletrônico que indica para o mesário qual cargo o eleitor está votando, mas sem identificar o número e o candidato. Nós tínhamos alguns problemas com eleitores que chegavam para votar, mas se confundiam, achavam que estavam votando para um determinado cargo, quando na verdade a urna estava na tela de um outro cargo. As alterações agora permitem que o mesário saiba qual o cargo que o eleitor está votando. Não vai indicar para o mesário qual o número ou qual o candidato, mas o mesário vai saber em que tela o eleitor está para melhor orientá-lo. Por exemplo, informando, se o eleitor está em um cargo para deputado estadual e está votando e está com um número de deputado federal, o mesário vai informar para o eleitor dizendo, olha, você está tentando votar para deputado estadual, mas está em uma tela de deputado federal. Por fim, o chefe de cartório disse que o eleitor pode levar uma cola para a votação. O eleitor pode levar a colinha no dia da votação, anotada em papel. O que não pode, que está dando uma certa polêmica, é levar o celular para a cabina de votação. O celular vai poder ser utilizado até chegar ao mesário, porque o eleitor pode se identificar por algum documento digital que tenha no celular. Isso não é proibido. O título também já tem a versão digital, já existem versões digitais de passaporte, carteira de motorista. Isso tudo continua valendo, ele vai apresentar o celular para o mesário, identificar e pronto. A partir desse momento, ele não vai poder mais usar o celular. Está aí, o recado da Justiça Eleitoral. E onde a gente falou Supremo, apaga tudo, tá galera? É TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil tem umas doideiras, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral. TST, Tribunal Superior do Trabalho. Aí tem STF. Aí é Supremo Tribunal Federal. De vez em quando a gente esbarra nas gafes aqui, né? Essa eu vou dividir com meus editores aí. Corrige aí, minha turma.